Eu quero vender esses patinhos, galerinha. Eu não quero. Tereza, vamos dar um alô pra galerinha aí? Alô, galera. E ao ano de Deus, que dá bastante like, compartilha nossos vídeos, ajuda a crescer nossos vídeos. Nosso canal. Alô, Kelly, Grecia, Carolina, Vitória. Vitorinha, te amo, Lidinha. Tobi, fala o que foi Tobi, Tobi. Tobiinho. Tobi. Tobi. Tobi, tá todo dia mentiroso. Tobi, Tobi é inscrito, eu assisto no canal, Tobi. Tobi, Tobi, vem pra cá, porque eu quero te ver. Galera, Tobi é o cachorrinho. Eu quero ser tua mãe, eu quero ser tua mãe também. Tobi é o cachorrinho de Mirella. Vem pra cá, Tobi. Tobi. Que eu quero dar comer pro jabuti. Tobi, vem pra cá, o jabuti come ele. Olha essa lindinha.